Todos os anos a Fundarte abre o edital de ocupação da Galeria de Arte Luíde Chuambac e as inscrições para o ano que vem já estão abertas. Artistas de diversos locais podem participar do processo seletivo. Então podem participar todos e todas as artistas que já tem alguma produção, então eles e elas participam com um portfólio, com um dossiê que inclui um texto sobre o trabalho. Toda essa burocracia, digamos, está bem especificada no edital. O edital completo está disponível no site da Fundarte e nas redes sociais da instituição. Os trabalhos de inscritos vão ser escolhidos pela comissão de seleção, formada por professores de artes visuais da Fundarte e ou convidados. As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de novembro. Esse espaço aberto à comunidade, esse edital público, que garante também que nós recebamos exposições que talvez nós não conheceríamos para convidar. Porque a Galeria funciona com exposição por convite, por parcerias, cuja maior parceira é o Ergis e pelo edital. Porque a Galeria visa estimular, mostrar e difundir produções artísticas contemporâneas, tendo como base também a pesquisa em arte. E a intersecção também com o ensino da arte, porque nós temos aqui a Rede Mediadores.